O presidente Jair Bolsonaro pediu a parlamentares que escolham uma boa mesa diretora para a Câmara e o Senado. Em discurso nesta quinta-feira, em Porto Alegre, Bolsonaro afirmou que oposição não pode ser feita contra o governo e o país. Ao lado de ministros e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente participou da cerimônia de inauguração de uma parte da segunda ponte sobre o Rio Guaíba. A decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar a manobra que permitia a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Oculumbre, acelerou as negociações entre partidos. Desde o início da semana, Maia tem disparado contra o governo ao falar sobre o seu sucessor. O presidente da Câmara afirma que Bolsonaro está desesperado para tomar conta da casa e criticou as pautas enviadas pelo governo durante a pandemia. Maia acusa o Planalto de defender agendas que desrespeitam a sociedade brasileira e as minorias e citou a decisão de Bolsonaro de zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas. E na quarta-feira, com apoio do Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira, do PP, lançou sua candidatura à presidência da Câmara. Horas depois, Maia anunciou um bloco com seis partidos, DEM, MDB, PSDB, Cidadania, PSL e PV. E eu começo com Brasília, José Maria Trindade e a reação agora de Rodrigo Maia. Pois é, olha, o Rodrigo Maia se considera homenageado em ser o adversário do presidente Jair Bolsonaro. E é verdade, ele é pequeno demais para se contrapor ao presidente, que foi eleito, que tomou posta fazendo o governo que está sendo elogiado por muitos, né? E é essa a estratégia de Rodrigo Maia. Os dois, Bolsonaro e Rodrigo Maia, disputam o mesmo colégio eleitoral, né? O Rio de Janeiro. E em 2022, que já está pertinho ali na esquina, os dois vão se encontrar ali na disputa das urnas. E é isso que o Rodrigo Maia está se preparando. E tentando jogar no colo do presidente Jair Bolsonaro uma candidatura de Arthur Lira de uma maneira total. Na verdade, não é um candidato fabricado pelo presidente. É um candidato que, no entendimento ali geral da equipe política, ficaria muito bem pela independência, mas não é um candidato, um poste do presidente Jair Bolsonaro. Eu te garanto que se ele tivesse que escolher, ele, o Bolsonaro e o grupo dele, não escolheriam exatamente o Arthur Lira. Mas é o possível dentro deste acordo do Centrão para dar governabilidade. Eu ouvi o discurso do presidente Bolsonaro hoje e foi muito correto. Ele falando, inclusive, da oposição, porque parte da oposição, inclusive PSB, vai apoiar o Arthur Lira. E aí o presidente dizendo, Marcelo, de que é isso mesmo. Oposição é oposição, deve ter oposição. Mas não pode ser oposição ao país. Não pode atrapalhar a vida do país. Então, ele fazendo um relato, inclusive, de que o Arthur Lira conta com o apoio da oposição. O presidente da Câmara saiu desgastado desse processo, dessa tentativa de reeleição, desse jeito calado dele de tentar ganhar. Porque nessa posição dele agora, ele não coordena mais um grupo forte como antes. E ele terá ali um grupo, vai tentar organizar, mas quando se tratar em debate de nomes, aí começam as divergências. E o grupo do Arthur Lira já está ali mais ou menos formado. Pelas últimas informações, o Arthur Lira já tem mais de 200, 200 apoiadores. São 257 necessários e qualquer candidato que se preze tem que ir para a disputa, pelo menos com 270, 275 apoios, para isso aí, para ter o desgaste de algum trair e tal, para que seja a vitória garantida. Mas, de qualquer maneira, é uma disputa que começou tarde, sabe por quê? Enquanto para nós, leigos, era claro que a Constituição não permitia a reeleição, para os políticos eles tinham mesmo a expectativa de que o Supremo ia passar o pano e deixar a candidatura à reeleição mesmo inconstitucional. Boa mesa, diretora Filza. Olha, Marcelo Matos, a gente vai ter que observar aqui, porque o mais importante nesse processo já aconteceu, ao meu ver, que é a resistência que se deu, o golpe abortado, digamos assim. Havia um golpe montado em conluio com as presidências da Câmara e do Senado e o Supremo Tribunal Federal. Isso foi gestado, preparado e tem bastidores aí de que houve mudanças dentro do Supremo Tribunal Federal, das intenções de voto dentro do STF, para que, então, virasse essa perspectiva. que era de golpe. O nome, não estou exagerando nada, quer dizer, era um arranjo entre dois poderes para eternizar. Eternizar, que eu estou dizendo, é porque atropelaram a Constituição para prorrogar ilegalmente. É o modus operandi do chavismo, desse populismo ditatorial que acontece em alguns países da América do Sul, na Venezuela, por exemplo. Então, eu digo, Marcelo, que a gente passou pela parte mais importante, porque o que seria essa realidade com Rodrigo Maia e Alcolumbre, especialmente Rodrigo Maia? Seria o que nós vimos nos primeiros dois anos de governo, Bolsonaro, que era uma tentativa permanente permanente de criar obstáculos, de criar obstáculos para a agenda, que não é a agenda do governo, é a agenda do país. Na verdade, é isso. O governo Bolsonaro, ele dá continuidade a uma agenda que o país precisa, que é uma agenda de desintoxicação das instituições, aparelhadas pelo PT, para servir a interesses particulares. Então, essa agenda liberal, ela foi iniciada logo depois do impeachment. Foi iniciada ali, ainda com o Michel Temer. E veja você, o Michel Temer é uma figura emblemática do Centrão. E ele não levou para esse governo de transição um projeto fisiológico do Centrão. Não era o governo das raposas do MDB, do Renan Calheiros. Ele levou uma equipe técnica positiva. O Willian Goldfein, presidente do Banco Central, ele foi considerado o melhor central banker do mundo em 2018. Iniciou reformas importantes, trabalhista, fiscal. É a agenda do Brasil. É a agenda de reconstrução do Brasil. Com o Centrão. O Rodrigo Maia e o Alcolumbre, quer dizer, quando assumiu o Bolsonaro, eles partiram, principalmente o Rodrigo Maia, para fazer a política que certos setores aí da sociedade, variados, tinham como diretriz que era impedir o prosseguimento do governo. Nós acompanhamos isso. todas essas fanfarras que agora, essa semana, o Rodrigo Maia voltou a fazer. Querendo dar a impressão de que é um governo de tendência fascista, autoritária, ditatorial, todas as oportunidades que ele teve para tentar colar esse estigma no governo, ele tentou exercer. Ele bateu boca com o Paulo Guedes, ele tentou desclassificar o Paulo Guedes diversas vezes nas entrevistas, na televisão, que ele tem muito espaço na televisão e nos jornais, e agora o país está livre disso. Disso. Pode ser que sobrevenha um outro problema. Essa questão de qual é a nova mesa, e é o Centrão, é o Arthur Lira, etc., aqui é pragmatismo. A gente sabe, a gente viu, o Plano Real foi feito ali com uma base que tinha, o Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, que era um coronel da política brasileira, arcaico, de direita e tal. E, no entanto, foi um sustentáculo importante para uma reforma fundamental. Então, é assim, a política tem que ser feita com pragmatismo e a última coisa que não se pode ter é uma agenda reformista com o Congresso tentando atrapalhar. Não o Congresso como um todo, mas uma liderança. E, agora, a tentativa com pragmatismo será de superar esse momento de represálias. Como é que você vê essa disputa, Ana Paula? Marcelo, eu acho que a palavra pragmatismo que o Fioza disse é muito boa e, dentro dessa palavra, nós, como sociedade, nós temos que ficar de olho quem é que vai caminhar aí para a presidência das duas casas, porque a gente viu que a pressão da sociedade, a pressão do país, a pressão das redes sociais, ela faz diferença, sim. A gente viu, semana passada, como o STF resolveu entrar numa discussão absurda se a Constituição era constitucional, se a grama era verde, porque estava muito óbvio ali, naquele parágrafo quarto da Constituição que vedava a reeleição ao Columbre e do Maia. Então, a gente sabe que a gente tem que ficar de olho, nós sabemos que a gente tem que manter uma pressão nos possíveis nomes para essas duas casas, porque a gente sabe que muito do que pode ser feito no Brasil, muito das reformas, muito do real progresso, passa exatamente pelas mãos dos presidentes dessas duas casas. Inclusive, há um interesse muito grande que a gente tem sempre que expor para que o presidente do Senado comece, por exemplo, colocar em debate a pauta importante de algum impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal que atropela principalmente um nome como Alexandre de Moraes, que a gente vê que atropela a Constituição nesse processo das fake news, dos movimentos antidemocráticos, onde ele é vítima, investigador e juiz, enfim, a gente sabe que é um processo totalmente fora da Constituição, então, o poder ele emana do povo, como diz a nossa Constituição, e a gente tem sim que fazer pressão para que os nomes que estejam à frente dessas casas sejam nomes que farão um trabalho com afinco aí relativo às pautas que nós precisamos e que não sejam, que esses nomes não sejam apenas essas trocas políticas que estamos acostumados a ver aí no Congresso. Acho que a palavra do presidente oposição ao país foi muito feliz porque, infelizmente, foi isso que a gente mais viu principalmente com o Rodrigo Maia. Então, nós temos que ficar de olho aí e cobrar nomes que empurrarão as pautas legítimas que a sociedade tanto anseia. E sua análise, Augusto Nunes? Olha, realmente, o golpe estava armado, né? Eles caíram do 17º andar, eles esperavam que o Rodrigo Maia esperava que ser reeleito, agora está claríssimo, reeleito de novo, e o Alcolumbre também, que o jogo começou aí, 0x0, e tem os que dão a partida, dão a pito inicial, que é o caso do candidato que é apresentado pelo Maia como candidato do Palácio do Planalto, que não é bem assim, o Arthur Lira. Bom, eu até queria saber se esse Lira, não sei se o Zé sabe, se ele é dos Lira de sempre, de Alagoas, eles são antigos, o Lira, pai da Tereza Collor, por exemplo, é Lira, ele foi senador, estavam ligados ao Collor, eu não sei se é desse clã, mas o fato é que ele vem trabalhando ali, essa eleição dele, desde o comecinho, esse foi o único que acreditou por algum motivo que podia dar errado aí, o golpe, que é golpe mesmo, que eles sentaram, e o Gilmar espalhou pela imprensa, usando os seus porta-vozes, tem vários, que havia sete votos garantidos, e eu não sei se havia sete prometidos, e alguns mudaram de ideia pela pressão, que foi legítima, que foi feita pela imprensa, pelos jornalistas que são independentes, tem meia dúzia, mas a gente faz barulho, que eu me incluo entre eles, e se voltou atrás, ótimo, quem muda de ideia, ouviu, de alguma forma, o povo, não fico bravo, não, fico muito contente, mas é o seguinte, o Rodrigo Maia, quando ele começou, eu até achei que ele tinha ouvido, de fato, a voz das ruas, que não vamos nos esquecer de que o Congresso, como o Ibsen, em Piero, que presidia com a Câmara, quando foi caçado, Fernando Collor, ele dizia isso, o Congresso faz o que o povo quer, agora o povo precisa deixar claro o que quer, o Congresso nunca vai contra, porque eles não são bobos, tem um espírito, tem um instinto de sobrevivência muito agudo, e o povo se manifestou nas ruas pela reforma da Previdência, a única manifestação desse tipo na história, que é uma reforma antipática, em sua origem, é difícil você torná-la uma bandeira popular, é muito difícil, ela não chegou a ser bandeira, mas o povo deixou claro que tinha entendido a sua importância e queria, e o Rodrigo Maia tanto percebeu isso, que ele quis ali, fez um, sem exame de DNA nenhum, ele assumiu a paternidade e chorou, etc. Agora, depois disso, o Rodrigo Maia fez o quê? Que reforma ele ajudou a fazer? Ele, o povo todo, sentou em cima desse negócio aí e não ajudou em nada. Eu acho que o povo precisa mostrar de novo que é favorável a reformas e acho que a gente tem de pressionar o Congresso porque sem reformas o Brasil não se livra da crise econômica. Sabemos disso desde sempre. A reforma da Previdência deveria ser a primeira e foi até agora só a única.